Bem-vindos ao canal Walter Ciele, onde lhes apresento as maravilhas da natureza e as grandes realizações da humanidade. Antes de mais nada, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Esse vídeo é mais interessante para quem mora nas regiões do Brasil onde não faz muito frio. Aqui para o sul talvez não seja muito interessante. Eu quero lhes mostrar a geada. A geada se forma quando o orvalho da noite e a umidade do ar se congelam devido a baixa temperatura, formando essa camada de gelo por cima da vegetação. Normalmente você consegue ver ela apenas no começo da manhã. Nesse caso aqui, vamos ver bem a camada de gelo. Quando a gente anda sobre ela, ela faz esse barulho característico de gelo se quebrando. Vamos ver se nós conseguimos ouvir. Se você mora em outra região do país onde não tem geada, vale a pena se um dia que estiver aqui pelo sul, no inverno, ter essa experiência diferente. Então essa é a camada de gelo que se forma sobre a vegetação quando a temperatura atinge níveis abaixo de zero grau. É mais um espetáculo da natureza.